Espero que você esteja muito feliz E pelo amor Posso fazer o que já fiz Querido estar contigo, meu amor Passar o fim de noite, te levar, quer jantar Viva o amor Seja o gostoso, não sei o que dá Mas acho que não sei o que já está aqui Eu sei que não sou perto, não chegou a mim Já não sou o que eu Hoje você tem um coração Porque também a noite eu li pra você Dá o verão de graça pra quem é de Deus Dá o verão de presente pra você saber Que eu não esqueci Quem sabe quando a dor demora não te vem Meu coração escuru que eu sou de bem Seja como a dor Eu chego até o tempo que eu amei a dor Querido adivisar o meu amor Espero que você esteja muito feliz Viver em amor Após o prazer, o que serve em mim Queria estar contigo pelo amor Pra estar pra mim, depois de me ajudar Viver em amor Vem, eu te mostro pra ser igual Vem, eu te mostro pra mim, eu sei que nossa terra Quando chegou a fim, já passou Hoje eu coloquei bem no coração Talvez eu tenha muito rico pra manter Talvez eu tenha nada que a vida me deu Talvez ela prefere pra você também Eu nunca te esqueci Quem sabe coisa toda em alma não me tem Teu coração escuta que eu sou teu bem Viver em amor Você vai ser sempre um grande amor Vem, eu te mostro pra mim Eu espero que você esteja muito feliz Eu venho, amor Não posso prazer, o que serve em mim Queria estar contigo pelo amor Pra estar pra mim, depois de me ajudar Viver em amor Eu mesmo estou pra celebrar Feliz para a liberdade pelo amor Eu espero que você esteja muito feliz Eu venho, eu te mostro pra mim Eu gosto pra ter um homem sempre Queria estar contigo pelo amor Pra estar aí, depois de me ajudar Viver em amor Eu venho, eu venho, eu estou no braço Feliz para a liberdade pelo amor Feliz para a liberdade pelo amor Espero que você esteja muito feliz E pela amor Não posso prazer, o que serve em mim Queria estar contigo pelo amor As caras de Deus se deram pra dar Feliz para a liberdade pelo amor O que é que vamos cantar? Sempre eu me despeda assim Mas hoje não mais você Não vou chamar o que eu te amo Eu sei que estou achando errado Mas acontece sem querer Eu tento comer do meu lado Mas o meu corpo quer você Na hora do prazer eu te chamo E vezes eu te chamo em silêncio É o amor que eu te vi Eu sei Mas é o que furacão Mais forte do que imaginei E se a minha canção vai É você Do que você está bem Desejo meu prazer Talvez que eu faça o amor Seja onde for você Não existe mais ninguém Não me creio, eu sou o bem Eu estou no seu disposto Seja onde for você Tudo que você está bem Desejo meu prazer Talvez que eu faça o amor Seja onde for você Não existe mais ninguém Me creio, eu sou o bem Eu estou no seu disposto Sempre alguém me espera pra você Não existe mais você Não existe mais você Eu estou no seu disposto Eu sei que estou achando o errado Mas acontece sem querer Eu fico com alguém do meu lado Mas o meu corpo quer você Na hora do prazer eu te chamo E vezes eu te chamo em silêncio Isso era o amor Dentro de mim Eu sei Maior que o coração Mais forte do que imaginei É você É você Do que eu sei Do que eu sei O desejo que eu faça o amor Talvez que eu faça o amor Talvez que eu faça o amor Seja onde for você Não existe mais ninguém Eu me creio, eu sou o bem Eu estou no seu disposto